E aí E você se tira minha falta sim eu voltei e eu voltei batendo a cabeça na máquina A máquina Ok Esqueci que ela não fala Então quem sentiu falta de mim? Eu sei que vocês sentiram saudades Mas eu voltei e hoje eu vou explicar a história porque eu estava sem fazer meus programas Eu estava lá vendo os top montes Até que eu vejo uma barata Mas não era uma barata normal Era um baratão Do tamanho de um avião Então depois que eu vi ele Eu fui correndo para o meu quarto E quando eu estava no quarto Quando eu menos esperei Aquele bicho apareceu novamente Oi meu chapa E eu tive que correr Muito, muito, muito rápido Até que eu tropecei E aí E aí Oi meu chapa Aquele bicho só me via e falava oi meu chapa Até que ele soltou um raio na minha cara Toma maestro Pá Santo caju Quando eu acordei eu estava sequestrado E eu vi E eu vi aquele bicho lá Me olhando Ele me sequestrou essa barata Otário Peraí O que você me chamou mesmo Eu estou dormindo Tá É que eu sou sonâmbulo Aí eu disse isso Hum Aí depois de alguns dias Eu estava com fome Mas aí eu olhei para o meu celular E eu vi lá que estava Três godzina vs Kong A Warner Bros Lançou no canal dela Eu tive que arrombar a porta E sair correndo para ver no YouTube No meu PC Então eu saí correndo Zoom Cadê aquele cara? Aí eu tive que subir os montes Os montes do Japão é muito alto Mas eu consegui Porque eu sou o Raju News Mas aí eu fiquei decepcionado com o pessoal Que estava falando que o Kong vai ganhar Igual meus amigos do outro O Kong vai ganhar Ele é um gruta monte Ele é mais forte do que o celular Eu concordo amigo Ele é muito forte Ele vai ganhar Ele tem mais força Mais trabalho Mais melhor Eu tive escolha Eu pulei o monte Então Eu paro de novo no Zetom Tem ele em mim que foi o nome dele Você voltou sem eu pedir Incrível Ok Aí eu vi na celular e vi que Algumas pessoas estavam sentindo o celular de mim Então Então eu tive que ir O Zetom Eu tenho que ir fazendo os programas de novo O pessoal está com sua badina Oh Oh Hum Por favor baratão Agora eu não deixo mesmo Tá tá Zetom Eu tenho que ir Pessoal precisa de mim Oh ok Depois eu te sequestro de novo Ou destruir toca Vai lá Vai lá Então o Zetom foi com tudo E Me chutou Parrei Então eu fui voando igual meu irmão Buxoa E eu fui Eu fui Eu fui E o resto vocês já sabem Eu bati a cabeça na mata Bom essa é a história porque eu não estava fazendo meus programas A Briel tá assistindo até aqui E eu voltei sim com meus programas Espero que vocês estejam felizes E se vocês encontrarem o Zetom Surin a cidade Por favor me avisa Porque eu vou me fazer uma porrada mesmo Então Então falou Ah e claro Caju News agora tem o notebook Oh yeah E agora eu sou amigo do Ultraman Ele gosta da Enterprise Star Trek Não é Ultraman O que você ta falando cara? Deixa pra lá Falou